Para mim, a fotografia está muito ligada a um compromisso profundo com a vida. Ela tem que ser engajada, ela tem que transformar consciências. Eu sempre levei a fotografia como algo, eu preciso fazer algo pelo país. A minha voz é a fotografia. A ciência em si está descobrindo, através da neurociência, que um ser humano, e portanto todos os organismos, tem múltiplos layers de cognição. Nos atos de existência na natureza é nosso próprio corpo. Então, se pudermos entender como nosso corpo opera em uma forma integrada. E nós podemos aprender com as pessoas com os nativos, como se conectar com a natureza, em uma forma que nos traz de volta a essa harmonia. Porque quando você existe em harmonia com o ambiente, com os outros seres, com a natureza, essa árvore, quando eu chego perto dela, ela me diz assim, Eu estou muito feliz de você estar aqui ao meu lado. Diga aos outros que eu existo, que eu tenho vida, e que eu torno a vida na terra melhor. O artista tem que refletir esse tudo que é vivo. Por isso que ele é um arauto, né? Quanto mais ele anda, mais ele percebe que tem que continuar andando. É um eterno rio que corre. Bom, não, não... Nós estamos aqui só de passagem. Nós temos o dever, o compromisso sagrado de lutar por isso. Mas essa preocupação sobre a conexão entre emoções, sensorial cognizão, cognizão intelectual, e o descanso e o divórcio entre esses níveis cognizantes, ou o perdão de cognizantes, se você quiser, é, na minha compreensão, onde eu diria que colocaria na mesa se você tem que ter cientistas e artistas, e pessoas criativas que se sentem juntos. Porque o Brasil é tão grande que precisa de muitas vidas para interpretá-lo, né? E eu me dediquei a isso firmemente. A minha matriz de criação é o Brasil, seu povo e suas florestas. Eu sou um fotógrafo andarilho. A minha fotografia só existe porque eu ando por esse país. Fotografando o homem, a natureza. Eu costumo dizer que o meu trabalho é a crônica da beleza e da destruição. E eu tenho até teatra uma quarta loucata. E eu te toim o meu trabalho é a capital. E eu tecleize que o meu trabalho é ir pro год. Obrigado.